Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV. Eu sou Leonardo Campos e está começando mais uma edição do BPV News. E o vídeo de hoje é em conjunto aí numa parceria com o laboratório aí de segurança, o DFNDR da Psafe. Eles me mandaram um relatório com muitas informações que eu gostaria de passar aqui para vocês, informações sérias. Então peço a você sua atenção. Peço já, desde já, que você compartilhe esse vídeo aqui para que mais pessoas venham saber disso e não venham fazer isso que muitos estão fazendo. E casos assim que eu já tenho falado aqui no canal. É sobre o compartilhamento de coisas que você recebe, principalmente no WhatsApp. Você sabe que a fake news, que é a notícia falsa, ela tem avançado, ela tem crescido. O número de notícias falsas na internet tem crescido de forma avassaladora. E um dos principais motivos, muita gente até se questiona assim, ah, mas qual é a vantagem de uma pessoa criar uma notícia falsa? Simples. Qualquer pessoa que faz um site, ela pode colocar esse site monetizável, monetização através do AdSense, que quando a pessoa clica, quando a pessoa entra lá, não sei se você já reparou, mas quando você entra em qualquer site, você vê banners de anúncios. Então, automaticamente, só por você estar ali na página, o produtor, o criador daquele site está recebendo pela sua visita naquele site e pelo seu clique. É assim que funciona. Então, quando é gerado uma notícia falsa, que tem uma vibe muito grande, uma vibe apelativa, que a pessoa olha, ela se identifica com aquilo ali, começa a compartilhar. Então, muitas pessoas começam a acessar. Acontece uma verdadeira viralização. E isso acarreta o quê? Acarreta bastante lucro para aquela pessoa que promoveu aquela notícia que, infelizmente, é falsa. E fora outros perigos também, que são golpes, né? Golpes aí para hackear o celular, que diz respeito diretamente à segurança. E fora o constrangimento e o perigo que causa também as outras pessoas. Eu não sei se você se lembra, um exemplo desse negócio de notícia falsa, de fake news, foi aquela dona de casa que foi espancada por moradores porque promoveram uma notícia falsa sobre ela, colocando a pessoa dela, dizendo que ela raptava crianças para fazer magia negra. Não sei se você se lembra disso. E essa senhora ela foi espancada por moradores. Apanhou muito. Isso aí foi filmado. Botaram até na internet ela apanhando. E, infelizmente, ela não aguentou o resultado desse espancamento e veio a falecer. E depois foram certificar que era uma notícia fake. Olha que responsabilidade, pessoal. Teve uma de um garoto sírio que estava deitado no meio de dois túmulos. E a notícia falsa alegava que aquela cena ali tratava-se de um garoto que perdeu os pais, que supostamente estavam ali enterrados, e estava dormindo ali no meio do cadáver dos pais. Que, na verdade, não foi nada disso. Aquilo era um ensaio fotográfico. O garoto, na verdade, era sobrinho do fotógrafo. Aquilo ali era túmulo falso. No caso, era só realmente para poder ilustrar, que eles queriam fazer uma ilustração. Então, quer dizer, pegaram aquela imagem e botaram como se fosse um caso real que estivesse acontecendo. Então, fique muito atento em tudo aquilo que você receba, principalmente no WhatsApp ou em qualquer outra rede social. Cheque. Cheque aquela notícia. Uma das maneiras para você checar isso. Vamos supor, se é uma notícia lá bombástica, bem alarmante, que chama a atenção. Eles utilizam disso. Então, o que você faz? Você pega o título daquilo ali, daquilo que está falando, e coloca no Google. E veja se tem outros meios de comunicação, principalmente em sites conceituados, como o G1 e outros mais. E veja se esses veículos de comunicação estão também divulgando essa mesma notícia. E quando você faz isso, você vai constatar que outros veículos de comunicação sérios não estão divulgando. Então, você sabe que aquilo ali é um fake news, é uma notícia falsa. E outra coisa importante que as pessoas precisam se atentar é que calúnia e difamação é crime. Tivemos aí o caso recente daquela senhora que ela pegou, viu uma reportagem, uma fake news, era uma notícia falsa, falando que o veterinário tal maltratava os animais. O que ela fez? Ela se indignou com aquilo, porque a notícia falsa faz isso, ela faz você se indignar com a situação, que é justamente para você compartilhar, passar para frente. E ela compartilhou aquela notícia falsa. E por consequência disso, isso viralizou muito. E o que o veterinário fez? Ele processou todo mundo que compartilhou aquela notícia falsa e quem também fez a notícia falsa. Então, ela está tendo aí que, está tentando recorrer, mas ela provavelmente vai ter que pagar aí um alto custo de indenização aí para esse veterinário. Isso é grave porque ela alarma muita gente, pessoal. Teve aí o caso daquele negócio da dipirona importada da Venezuela que estava contendo vírus. Muitas pessoas ficaram alarmadas, pessoas deixando de comprar dipirona por causa disso. E era uma notícia falsa. Recentemente também, negócio de febre amarela, o que teve de notícia, principalmente no WhatsApp, falando que não sei quem, macaco estava com febre amarela em determinado bairro, até aqui no Rio de Janeiro mesmo, perto da minha casa, que dissem que foi encontrado macaco e foi constatado que ele estava com... Nada, tudo mentira. Por que isso vai para frente? É porque muitas pessoas acabam compartilhando. Porque se ninguém compartilhar, aquela notícia morre. Então, é isso que a Psafe tem trabalhado para isso. Inclusive, eu estou deixando aí links na descrição. Tem lá um site deles, uma página determinada que dá para você checar o link. Então, você coloca o link lá. Se você recebeu o link, você pega aquele link, coloca lá e você vai ver se aquele link é um link malicioso, qual a procedência daquele link, fora outras dicas lá de segurança que eles passam. E aproveita, antes de você ir embora, deixa aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E como é de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.